A greve dos caminhoneiros chegou ao quarto dia nesta quinta-feira, causando reflexos em todo o país. As manifestações já foram registradas em pelo menos 24 estados e no Distrito Federal. A Petrobras reduziu o preço da gasolina das refinarias, porém está muito abaixo do esperado pelos caminhoneiros. Eu viajo há cinco anos, conheço quase todo o Brasil, e a gente vem sofrendo cada vez mais, com alto custo do transporte e menos valorização. A gente acaba passando muita necessidade na estrada e isso vai dificultando cada vez mais. Então hoje a gente está reivindicando preço de óleo diesel, aumento de pedágio, não é só na nossa cidade, é nível Brasil. É uma manifestação pacífica, a gente tenta ao máximo a colaborização dos colegas, que todo mundo pare, que ajude, que cada um sinta um pouquinho dessa paralisação. A gente tenta reunir o máximo de pessoal para que seja uma manifestação grande e que dê um resultado bom. Os profissionais estão reunidos em diversas rodovias federais e estaduais. Durante todo o dia de ontem, em Montenegro, os bloqueios foram realizados em três pontos diferentes da RSC 287. O principal objetivo é a redução dos impostos para os profissionais que cruzam o Brasil, levando de um lado para o outro parte da economia do país. E os caminhoneiros estão recebendo o apoio de outros profissionais e também da população. A gente não está de greve, a gente está de paralisação, entendeu? Então vai continuar, tá? E conforme vai dando andamento, nós vamos liberando os caminhões, vamos trancando, resolvemos agora liberar uma parte e continuar trancando a noite toda. Porque agora é um momento crítico, nós vamos ter que segurar para não forchar de maneira nenhuma. O pessoal está com aquela ideia assim, ah, os caminhoneiros estão fazendo coisa... Não, é para todos nós. Eles estão sofrendo, automaticamente a população sofre e a única coisa que eu gostaria de fazer é o seguinte, onde é que está nosso prefeito de Montenegro para vir dar o apoio para o pessoal aqui? Hoje, minha profissão é vigilante, eu estou de folga, eu estou dando apoio para o pessoal aqui, porque tipo assim, o pessoal tem aquela mania de cada um cuidar do próprio umbigo, entendeu? Se eles estão sofrendo, automaticamente todo mundo sofre, entendeu? Em Montenegro, a corrida pelo abastecimento dos veículos nos postos de gasolina foi intensa durante todo o dia e início da noite de quarta e quinta-feira, causando engarrafamentos e pontos de lentidão na cidade. No final da tarde de ontem, apenas um empreendimento continuava abastecendo, porém, tinha gasolina para cerca de 100 veículos. Neste, por exemplo, por volta das 13h30 da tarde de ontem, estava sendo fechado. O estabelecimento zerou o estoque de combustível e, de acordo com a gerente, não há previsão de novo reabastecimento. O que a gente sente é que a população realmente foi pega de surpresa. Tem muita gente sem combustível, mas nós esgotamos os tanques ontem, por volta das 8h30 da noite, nós terminamos de abastecer. Não fizemos contingência, o pessoal pôde abastecer o que realmente queria. Atendemos até a última gota e, fim do ano, não temos previsão de receber de novo. E agora vamos torcer para que esse movimento, essa manifestação, alcance os objetivos desejados, porque é unidos que nós vamos conseguir buscar um pouco mais de dignidade para o nosso povo, que nós estamos sendo muito judiados. Temos 1.600 litros ainda de diesel S10 e é só o que nós temos para oferecer hoje. Não tem mais nada. Além dos postos de gasolina, que já não tem mais o produto, a paralisação nacional também está afetando o abastecimento de alimentos em supermercados de todo o estado. E aqui não foi diferente. Alimentos perecíveis, como a batata branca, por exemplo, não estão mais chegando nos postos de vendas. Apenas o que tem em estoque está sendo comercializado. Essa paralisação afeta diretamente os consumidores, em função de que nós, dos supermercados, não estamos conseguindo nos abastecer dos produtos perecíveis, principalmente a parte de hortifrutos grandeiros, a parte de carnes também, tanto aves como bovina e suína. Então, esses são os primeiros produtos que nós já estamos sentindo dificuldade de ter na loja para suprir a necessidade dos clientes. Já está faltando para nós queijo, batata branca e alguns outros produtos de mercearia. Agora esperar para que o governo resolva logo a situação com os caminhoneiros e torcer para que não demore muito. As manifestações devem continuar e se intensificar até que aconteça um acordo com o governo federal. A liberação dos caminhões só acontece quando os veículos voltam para o pátio das empresas. Do contrário, continuam estacionados nos locais onde há barreiras. Até lá, empresas que precisam do transporte rodoviário, como a Vibra de Montenegro, estão paralisando as atividades. Em nota, a indústria divulgou que, em consequência da permanência da greve dos caminhoneiros, não restou outra alternativa a não ser a suspensão total das atividades. O grupo Vibra apela as autoridades e ao movimento grevista por uma solução imediata. Já a aviação Montenegro continua realizando o transporte rodoviário de passageiros, porém, a direção da empresa não sabe até quando vai continuar fazendo os itinerários dentro e fora da cidade. Teve liminar para liberar a pista, teve juízes federais que não deu liminar para o governo. Então, nós vamos continuar. E tem mais uma, não obstruindo a pista, não tem por que vir liminar, entendeu? A gente não está obstruindo a pista, a gente está alojando os caminhões certinho, tudo ok, não tem baderna, não tem pedra, não tem nada que possa, como é que seja assim, afetar a ordem pública, entendeu? Então, nós vamos continuar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí